Olá, amigos de todo o Brasil, eu sou a Edla Lula e a partir de agora você acompanha o Bom Dia Ministro pela Rede Nacional de Rádio e pela NBR, a TV do Governo Federal. O Bom Dia Ministro é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços e hoje traz aos estúdios o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Bom dia, ministro. O ministro vai falar sobre o concurso público que vai abrir mais de 1.800 vagas para o INSS e, claro, os assuntos trazidos por âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil que fazem com a gente o Bom Dia Ministro. E nós já vamos a São Paulo, onde conversamos com a Juliana Paiva, da Rádio CBN. Bom dia, Juliana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Sua pergunta. Ministro, bom dia. Bom dia. Ministro, eu gostaria de saber o seguinte, o Senado aprovou ontem um projeto que reduz para 5% a contribuição sobre o salário registrado em carteira do trabalhador doméstico. O que eu gostaria de saber, ministro, é qual será o impacto dessa medida nos cofres da Previdência? Olha, essas medidas, por exemplo, esse projeto de lei que foi aprovado, eles não têm o impacto que, aparentemente, algumas pessoas possam achar que eles causam a Previdência. Na verdade, eles são absorvidos pela Previdência e não causam aquele fato que é deplorável. é quando a Previdência recorre aos cofres do Tesouro, porque aí o dinheiro sai do orçamento federal, quer dizer, sai diretamente do cidadão. Então, não há esse impacto. Eu posso tranquilizar a todos que essas medidas, como outras, que foram aprovadas pelo Legislativo, ou que ainda serão, no sentido de promover uma maior inclusão social, não causam esse impacto. Mais alguma pergunta, Juliana? Não, só isso. Obrigada. Obrigada a você. E nós vamos agora ao Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, falar com a Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? E aos amigos de todo o Brasil, bom dia, ministro Garibaldi Alves. Ministro, a gente tem dois destaques com relação a essa questão da contribuição presidenciária de 5%. Além desse primeiro destaque na primeira pergunta, o senhor confirma, então, que essa proposta vai ser sancionada. Pode ser, sim. Nós já temos propostas anteriores com o mesmo teor, do mesmo sentido, que é o caso da previdência das donas de casa, de baixa renda, e o caso do empreendedor individual. Todos eles levam a uma contribuição de pouco vulto. 5% do salário mínimo se constitui, Edlin, em apenas R$ 27,50 ou R$ 0,25. Então, eu creio que, dentro dessa determinação da presidenta Dilma Rousseff, de promover essa inclusão social através da cobertura da previdência social, que isso vai continuar nesse caso citado por você e em outros casos citados agora por mim e em outros que, se Deus quiser, ainda virão. Porque, falando de inclusão e falando de cobertura previdenciária, nós temos que assinalar que, no caso de pessoas de 16 a 59 anos, nós ainda temos, no Brasil, cerca de 27% que poderão ter cobertura previdenciária e que ainda não têm. Então, é preciso prosseguir nesse esforço. Até porque o potencial das donas de casa de baixa renda, eu acho que nós falaremos sobre isso ainda, o potencial é de 6 milhões de donas de casa de baixa renda. Mais alguma pergunta, Ana? Ainda nessa questão, destacando essa contribuição previdenciária do segurança facultativo, que vai permitir a aposentadoria das pessoas de famílias de baixa renda, homem ou mulher, não está respeito só a dona de casa, né? Homem ou mulher que se dedica a um trabalho exclusivamente doméstico, vai poder contribuir com 5% e conseguir, enfim, num futuro próximo de contribuição, obter a sua aposentadoria. Essa questão do homem, da mulher, dono de casa, que tem o seu trabalho doméstico, que possam contribuir, qual o impacto dela na questão do orçamento da previdência e qual a vantagem de se obter essa contribuição de 5%. Ela, ao mesmo tempo que essas pessoas não tinham qualquer contribuição anterior, à medida que elas passem a contribuir e, posteriormente, sejam aposentadas, qual o impacto e qual o benefício no orçamento da previdência dessa nova modalidade? O benefício social, eu já falei, que é a ampliação da cobertura. Eu estou vendo que há uma preocupação com relação às finanças da previdência. E, aliás, essa é uma preocupação que sempre é colocada quando se fala de previdência, pelo fato de que muito se fala a respeito do déficit da previdência. Mas nós estamos mostrando, mês a mês, e fizemos isso agora com relação ao mês de setembro, que a previdência urbana vem sendo superavitária. Então, ela tem condições de absorver o impacto dessa ampliação, dessa cobertura social. O que eu posso garantir, sem ter números exatos aqui do levantamento feito, mas que posso, posteriormente, enviar aqui para a Edla, é que, na verdade, não vai causar o menor dano às finanças da previdência no que toca a esse déficit. Até porque é preciso que se esclareça aqui que o déficit da previdência, ele é provocado pelo lado assistencial, que a previdência é voltada para ele. Na verdade, nós temos hoje a concessão de 28 milhões de benefícios, mas temos incluídos nesses 28 milhões de benefícios os benefícios assistenciais, que são benefícios que, se você olhar pelo lado da justiça, eles são válidos. Mas, se você olhar pelo lado das contas da previdência, eles são preocupantes. Agora, eu acho que estou falando demais. Não, está ótimo. Fique à vontade. E a preocupação da Ana é justamente essa, em relação a um possível aumento nesse déficit provocado pela inclusão dessas pessoas na Lei 12.470. Existe um cálculo, uma estipativa, ao menos, de qual vai ser esse impacto, ministro? Olha, eu diria a você, porque eu tenho que ser sincero, né? Eu vim fazer aqui o jogo da verdade com o telespectador. Claro, essa é a nossa proposta, esse é o nosso bilhetivo. E eu também, pelo fato de eu ser ministro, eu não tenho todos os dados em mãos. Mas, se tiver algum assessor aqui que possa me socorrer, chegou a hora. A gente fica devendo, então, tá bom, Ana? Obrigada por sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Nós vamos agora, Salvador, falar com o Edson Santarini, da Rádio Excélsio, da Bahia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Ministro, a pergunta que eu faço, simples, mas isso pode contribuir para tirar dúvidas das pessoas. Essa alíquota de 5% sobre o salário mínimo para a contribuição presidenciária de segurados facultativos apenas para as pessoas que são inscritas no Bolsa Família, ou ela é ampliada para as demais pessoas que mesmo não sendo inscritas, não recebendo benefícios, mas está dentro do patamar e do perfil? Não, ela é ampliada. Ela não tem essa limitação. Agora, as pessoas precisam se inscrever no Cadastro de Assistência Social do governo e as prefeituras estão aí voltadas para isso, para possibilitar isso, facilitar isso, no sentido de que, realmente, essas pessoas que possam preencher essas exigências, elas possam ser beneficiadas. Então, essa preocupação sua, na verdade, não pode prevalecer, porque ela diz bem claramente todos aqueles que tiverem uma renda familiar não superior a dois salários mínimos. Uma renda familiar, não é uma renda pela por pessoa. Terão direito a pagar com essa alíquota de 5% do salário mínimo e terão direito a todos os benefícios da Previdência, com exceção daquele benefício que diz respeito ao tempo de contribuição. Mas, já a aposentadoria, a outra aposentadoria, com relação à pensão, com relação ao auxílio-doença, com relação ao auxílio-reclusão, com relação ao salário-auxílio-doença, como eu já disse, todos esses benefícios estarão nas mãos daqueles que contribuírem com 5%. É realmente algo novo. Agora, eu quero confessar, Edson, o meu machismo, porque eu disse que só tinha direito a dona de casa. O dono de casa também tem direito. E eu estou achando que, do jeito que as mulheres vão, daqui a pouco vão ter mais donos de casa do que donas de casa. É bom deixar bem claro, para que todos saibam que é aquela pessoa que exercita trabalho doméstico, sendo ela homem ou mulher. Mais alguma pergunta, Edson? A pergunta, para complementar, é como que essas pessoas vão poder, aliás, como a Previdência vai poder provar, né, que essas pessoas estão dentro desse perfil? Porque muitas delas, elas não trabalham com carteira assinada, são pessoas autônomas. E não tem um vínculo direto de comprovação de renda. Como é que a Previdência vai fazer isso? Para que haja os dados, para que ela também não ultrapasse o limite desejado pela presença social. Tem um cadastro, né? É, há um cadastro. Elas vão ser cadastradas e aquele cadastro vai ser submetido a um exame. E você lembrou muito bem que, realmente, esse exame, às vezes, não é fácil de ser feito. Mas haverá de ser feito, como está sendo feito, com relação ao Bolsa Família. Aqui e acolá, nós não podemos deixar de encarar a possibilidade de alguma fraude, como acontece no Bolsa Família também. Mas eu acredito que nós devamos pensar, Edson, positivamente, com relação a essas pessoas, a esse público-alvo. Obrigada a você, Edson Santarini, por sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Edson Santarini, que falou de Salvador, da Rádio Excel, senhor da Bahia. Agora, nós vamos a Canindé, de São Francisco, em Sergipe, falar com a rádio Amanhecer FM. Canindé, de São Francisco, com o Tony Correia. Olá, Tony. Bom dia, ministro. Bom dia, Edla. A minha pergunta seria, ministro, na relação ao concurso do INSS, após a conclusão de todas as etapas e com vários postos do INSS sendo inaugurados em todo o país, a possibilidade de que todos os aprovados sejam convocados de imediato? Olha, os aprovados serão colocados nas novas agências que estão sendo inauguradas. Já foram inauguradas, Edla, 85 novas agências. E mais de 250 agências estão em andamento. Mas a meta do governo, desde o governo de Lula e agora do governo de Dilma Rousseff, é chegar a 720 agências em todo o Brasil, nos municípios de mais de 20 mil habitantes. O que é que acontece? Esses municípios de 20 mil habitantes, eles têm uma capacidade de polarizar os outros municípios menores e encurtar as distâncias. Porque hoje o que acontece, e já se citou isso por ocasião de uma inauguração, há pessoas que chegam a caminhar, caminhar no sentido de se deslocar, não é de andar e se mobilizar 100 quilômetros. E há, claro, há o exemplo da vastidão da Amazônia, de um estado como o Pará, onde as pessoas são obrigadas ainda a maiores deslocamentos, via barcos. Então, é realmente um esforço que agora está se concluindo, meu caro Canindé. Canindé, não. Tony Correia. Tony, Canindé é a emissora. É. Canindé é a cidade, lá em Sergipe. Tony Correia. Ah, belíssimo, não é? É, lá em Sergipe, o meu bom dia aí para todos de Canindé de São Francisco. Na verdade, o que eu ia dizendo é que essa parceria, que inclui o prefeito que faz a doação do terreno para a agência, que inclui a Câmara Municipal que aprova a doação do terreno, ela vai ser fortalecida, e já o é, desde o tempo do ministro José Pimentel, com a participação de parlamentares. Porque, na verdade, nós temos no orçamento para 2012, 100 milhões de reais para a construção dessas novas agências. Se elas têm um custo médio de 1 milhão e 200 mil, está na cara que não vai dar para chegar a essa meta tão almejada, ou pelo menos chegar perto dela. Então, o jeito foi apelar para os parlamentares, e nós estamos fazendo isso, visitando bancada por bancada, e fazendo um apelo aos parlamentares para que, falando de uma forma mais popular, apadrim uma agência apresentando uma emenda individual de 500 mil reais, e a Previdência ficará responsável pelo restante. E aí, eu creio que proliferarão todas essas agências. Muito bem, obrigada ao Tony Correia, lá de Canindé, do São Francisco, em Sergipe. Agora, nós vamos para Teresina, no Piauí, falar com o Gil Costa, da Rádio Pioneira AM. Olá, Gil, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a você, bom dia ao ministro. Bem, ministro, o senhor, quando esteve aqui em Teresina, algo foi muito reivindicado ao senhor, que foi exatamente a volta da jornada de 30 horas semanais para os servidores. servidores fizeram essa reivindicação aqui na cidade de Teresina. Eles alegam, ministro, que essa seria uma reivindicação, aliás, seria algo antigo na categoria, em torno de 25 anos que existe essa jornada. E a Federação e Sindicatos estão defendendo a abertura, inclusive dos postos, das 7 às 19 horas, com tudo em interrupção de 6 horas. E segundo ainda a Federação e Sindicatos, estudo técnico mostram que as 6 horas dão muito mais resolutividade às agências do INSS. Eu queria, inicialmente, saber do senhor se os servidores poderão contar com a volta dessas 30 horas. Já há, meu caro Gil, que está falando da Rádio Pioneira de Teresina, já há, por parte da AGU, que é realmente o órgão responsável pela defesa jurídica do governo, já há um parecer favorável, diante do encaminhamento feito pelo Ministério da Previdência, para que prevaleçam as 30 horas, mas, inicialmente, eu poderia dizer assim, há aqueles que trabalham nas agências. Aqueles que trabalham no atendimento, dentro de poucos dias, nós teremos essa reivindicação atendida, meu caro Gil, essa reivindicação desse turno de 6 horas. Mais alguma pergunta, Gil? Muito bem. Eu posso fazer essa pergunta, então? Com certeza. Eu queria saber a contratação de novos servidores, se isso está mantido pelo INSS? Está diante do concurso, cujo edital vai ser publicado no dia 23 de dezembro. Já houve autorização pelo Ministério do Planejamento, e aqueles que estão aguardando o edital do concurso, vão receber uma espécie de... Não é presente, quem vai fazer concurso não vai receber presente, vai se submeter a, realmente, um julgamento, um teste. Mas, no dia 23 de dezembro, o edital vai ser publicado para aqueles que querem ingressar como técnicos da Previdência ou como médicos peritos. Muito bem. Obrigada, Gil Costa, de Teresina, Rádio Pioneira AM, que participou aqui conosco do Bom Dia, Ministro. Bom Dia, Ministro, que hoje está entrevistando o Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Agora vamos à Rondônia, Porto Velho, com a Rádio Parecis. Beni Andrade, olá, tudo bem? Oi, Edna. Tudo bem? Bom Dia, Bom Dia, Ministro, Garibaldi Alves. Bom Dia. Ministro, tem que pese a única agência do INSS existente aqui em Porto Velho estar, desde 2009, funcionando provisoriamente num imóvel residencial, sem nenhum conforto para funcionários e, muito menos, para os usuários. O Estado de Rondônia, Ministro, será contemplado no programa de implantação de novas agências do INSS? Será. Não tenha dúvida que essa instalação, que você acaba de falar mal dela, você tem que ter a razão e nós queremos até lhe dizer que, para compensar, como você disse, nós temos três agências prontas para serem inauguradas em Rondônia. uma delas é em Taguá, outra dela é presidente Médici e outra em Espigão do Oeste. Mas, o que eu quero lhe dizer é que há realmente uma agência cuja construção apresentou problemas no centro de Rondônia, mas já estão sendo tomadas providências no sentido de que possa ser concluída essa agência que levou a esse atendimento precário em Porto Velho. Obrigada a você por sua participação, BNI Andrade, da Rádio Parecis FM de Porto Velho. Nós vamos agora a Mossoró, no Rio Grande do Norte, Ministro, falar com a rádio difusora de Mossoró. Quem pergunta é o Jota Nobre. Tudo bem, Jota? Bom, bem, ministro. Bom, bem, ministro. O ministro da Rondônia, ele foi, por duas vezes, governador do Estado do Rio Grande do Norte, do nosso Estado, e ficou conhecido na época como governador da Gaza, levando adutoras para várias regiões do Estado. Agora, no último exercício, está uma outra pasta, evidentemente, diferente de quem executa, mas eu pergunto ao ministro, que inclusive, na semana que passou, você deu a entrevista aqui ao nosso programa Jota Nobre do Comando Geral, qual será a marca prioritária à frente do Ministério da Previdência? No Rio Grande do Norte, o senhor ficou conhecido como governador das águas. Qual seria o ponto combinante que, de repente, na Previdência, o senhor pretende realmente colocar como ponto-chave na sua gestão? Jota Nobre, isso é pergunta de conterrâneo. E você é meu conterrâneo. Você quer me dar uma colher de chá, mas pode ter me deixado numa situação também aflitiva. Porque, no meio de tantos desafios da Previdência, eu tenho que escolher um. E não tem nada fácil na Previdência para que você possa fazer ou tornar a meta prioritária. Mas também levar água no Rio Grande do Norte, que era seco, foi um desafio muito grande que, graças a Deus, pôde ser superado, foi minimizado o problema da falta d'água. Com relação à Previdência, eu creio que essa inclusão social deve ser uma meta, Edila, que tem que ser perseguida, no bom sentido, por todos nós que fazemos a Previdência. Mas temos que fazer a nova Previdência, a Previdência complementar do servidor público. Nós temos que realmente tentar corrigir, vamos corrigir, se Deus quiser, distorções na Previdência geral. Nós temos que ter uma ação firme para que a Previdência possa realmente se consolidar e trazer os benefícios que dela espera o povo brasileiro. Mais alguma pergunta, Jota? Agora, somente em relação ao concurso público, você tem especificamente, por estudo, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Norte, no edital, o senhor pode confinar o número de vagas ou é apenas esse total de vagas para o país inteiro? Por estudo, o Rio Grande do Norte seria contemplado no concurso público, há um déficit em relação a funcionários, a trabalhadores, e aqui o nosso estado, o senhor tem esses números ou não? Ô Jota, você não queira me colocar em situação difícil, porque seria eu tentar puxar a brasa para a minha sardinha se eu quisesse colocar mais funcionários nas nossas agências. Mas não vai acontecer isso não, porque vai ter um critério muito rigoroso por necessidade de cada agência. Você fique tranquilo, porque Mossoró tem uma nova agência para ser inaugurada, que essa agência pode até iniciar antes do concurso, porque o concurso vai levar a contratação dos novos funcionários, nós sabemos que isso não é feito do dia para a noite, vai levar essa contratação para março, possivelmente março ou abril, até lá nós vamos fazer das tripas coração, como se diz, tentar aproveitar ao máximo os quadros existentes da Previdência, mas as agências estão sendo inauguradas e estão aí sendo colocadas em funcionamento sem nenhum retrocesso. Muito obrigado, Jota. E hoje à tarde eu acho que eu estarei chegando aí em Mossoró. Obrigada, Jota. Nobre, por sua participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que você acompanha pela Rede Nacional de Rádio e pela NBR e a TV do Governo Federal. O programa Bom Dia, Ministro, é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços e conta com a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil, como o Matheus Ferraz, que é da Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre, e faz a sua pergunta agora. Bom dia, tudo bem, Matheus? Bom dia, bom dia ao ministro. E vou seguir a linha do colega Potiguar, ministro, porque diante da iminência deste novo concurso, os gaúchos estão curiosos para saber quando será lançado o edital e quantas vagas caberão ao Rio Grande do Sul. Se nós não tivermos esse número exato agora, queria que o senhor falasse um pouco da situação do atendimento aqui em solo gaúcho. E outro ponto, agora referente ao plano de expansão do INSS, quais serão as próximas agências da Previdência que serão inauguradas aqui no Rio Grande do Sul, ministro? Matheus, com relação ao edital, como eu já disse no início, e isso é uma previsão do INSS, é que teremos no dia 23 de dezembro a publicação do edital para o concurso de técnico e perito do INSS, inicialmente com essas vagas de 1.875 vagas. Mas a essas 1.500 vagas de técnico serão acrescidas 500 vagas. Como a de perito, nós completaremos os 500, as 500 vagas. Agora, essa lotação Estado por Estado, só o edital é que vai trazer com exatidão isso. Eu sei que a ansiedade dos gaúchos é grande. Nesse caso, tanto faz ser gaúcho do Rio Grande do Sul, como o nortista potiguar, como é o caso do meu Estado, do Rio Grande do Norte. A ansiedade é a mesma. Com relação às agências, o programa de expansão, que é chamado PECS, ele tem uma previsão para o Rio Grande do Sul de expansão com 24 novas agências. 24 novas agências no valor de R$ 20.171.141,14. Muito bem, obrigada a você, Matheus Ferraz, da Rádio Bandeirante AM de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E agora, Palmas Tocantins, conversando com a Rádio 96 FM de Palmas. Quem pergunta é o Rubens Gonçalves. Olá, Rubens. Eu gostaria de saber, com relação a campanhas, com relação aos trabalhos da Previdência, para que as pessoas façam, contribuam com a Previdência quando saiam do emprego, ou seja, essa contribuição individual, porque é muito comum as pessoas, quando saem do trabalho, quando não estão com carteira assinada, elas não contribuírem com a Previdência Social. O que será feito, o que é feito pela Previdência, nesse sentido? Olha, é preciso que se diga a essas pessoas que elas, claro, quando elas deixam o emprego, elas pedem o emprego, elas procuram o seguro-desemprego e se valem do seguro-desemprego para enfrentar a adversidade da perda do emprego. Com relação à contribuição, ela, ao meu ver, meu caro Rubens, só tem duas alternativas. Ou ela vai contribuir como autônomo e aí vai ter que ingressar nessa linha do empreendedor individual, cuja alíquota é diminuta, como nós falamos, é de 5% apenas do salário mínimo, ou então ela vai tentar, através do novo emprego, voltar a contribuir. Eu só vejo essas duas alternativas e até agradeço a sua pergunta, porque é preciso que haja uma divulgação focada, voltada para esse caso que você falou. Obrigada, Rubens, por sua participação aqui no Bom Dia, Ministro. Bom dia, ministro, que hoje entrevista o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Lembrando que o áudio dessas entrevistas pode ser baixado direto do site da EBC Serviços, www.ebcserviços.ebc.com.br. Ministro, aproveitando que o senhor citou o MEI, o microempreendedor individual, eu gostaria de pedir para o senhor fazer um balanço de como é que está a adesão dos trabalhadores informais, dos profissionais informais ao MEI. É, esse é um balanço positivo, eu diria, porque em apenas, em menos de dois anos, nós já, nós, quando eu digo, falo o governo, a própria sociedade já conseguiu absorver, tanto para a formalização no que toca a atividade comercial, como também com relação à Previdência, mil, um milhão, desculpem, um milhão e seiscentos mil empreendedores individuais. Olha que há quatro ou cinco meses passados, no máximo seis meses, a presidenta Dilma chamou ao Palácio do Governo, ao Palácio do Planalto, aqueles que participam desse programa, o SEBRAE, que dá uma contribuição importante, o Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, para assinalar a marca de um milhão de empreendedores individuais. E dentro desses quatro, eu estou na marca dos quatro ou cinco meses, se deu a adesão de mais seiscentos mil empreendedores individuais. Houve a redução de impostos também, né? Houve a redução de impostos, houve a redução da contribuição previdenciária, e as pessoas se sentem incentivadas, porque há até mesmo o caso de um pipoqueiro lá em Sergipe que, com o seu empreendimento individual vendendo pipoca, ele vende pipoca para a Petrobras. Mas não é para a Petrobras os funcionários comerem as pipocas, não. É porque as pipocas contribuem para tirar as manchas de óleo quando o petróleo é extraído do mar. Agora, se você me perguntar como vai ser isso em detalhes, eu não vou saber dizer não. Mas que existe isso... É até uma pipoqueira. É uma mulher. Como é, você sabe explicar melhor do que eu. Eu também acompanhei a história dela. Quando você solta a pipoca no mar, a pipoca, se tiver mancha de óleo, a pipoca escurece. Então, a Petrobras consegue localizar ali. E é uma tecnologia orgânica, né? Não polui. Muito bem. Nós vamos agora à Paraíba, Campina Grande, falar com a Rádio Campina FM. Quem pergunta é o Arthur Augusto. Bom dia, Arthur. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Eu quero só deixar a minha pergunta simples. Como o ministro pretende combater as fraudes na Previdência Social? Como as que foram registradas aqui no estado da Paraíba e defagradas pela Polícia Federal na operação Agendamento Virtual? Olha, meu caro Arthur, esse combate à fraude, ele tem que ser constante, intermitente e obstinado. E há realmente uma força-tarefa composta pelos integrantes da Previdência e integrantes da Polícia Federal no sentido de combater permanentemente essas fraudes. Há meses que nós temos quatro forças-tarefa dessas sendo levadas a efeito por mês, como eu já disse, para detectar e coibir essas fraudes e punir os criminosos. E, infelizmente, são raros os casos, graças a Deus, chegam até os gerentes de agências da Previdência. Mas, graças a Deus, nesse caso são muito poucos. E o que eu quero dizer é que nós temos em vista sempre aqueles casos espetaculares de fraudes da Previdência que realmente não se repetiram. Mas as fraudes, as tentativas de fraude continuam, mas estão sendo combatidas com muita vigilância e com uma contribuição, claro, muito importante da Polícia Federal. A gente vai agora a Belém do Pará, falar com a Rádio Belém FM. Quem pergunta é o Antônio Carlos. Olá, Antônio Carlos. Bom dia, Edila. Bom dia, ministro Garibaldi Alves. Bom dia. Rádio Belém FM, mais uma vez, participando dessa entrevista maravilhosa. Meu nome é Antônio, ministro. A nossa pergunta se refere à situação das pessoas, das pessoas idosas, né, que nunca contribuíram para a Previdência Social e que têm 60 anos, 65 anos. Que direitos esses idosos podem ter, ministro, para se aposentar? Nunca se tem contribuído por nada, entendeu? Bom dia, ministro. Oi. Olha, essa contribuição é aquela que eu andei falando aqui no programa, que é uma contribuição prevista pela LOAS e é uma contribuição assistencial. Mesmo sem a pessoa ter contribuído para a Previdência e ela sendo uma pessoa idosa, ela tem direito a uma renda mensal de um quarto do salário mínimo. Isso, no caso, assistencial. Realmente, como você falou aí, meu caro... Oi. ...de Belém, né? Timó, Antônio Carlos de Belém. Antônio Carlos. Pois não. Então, vamos agora voltar a falar com o Léo Filho, na Rádio Comunitária de Timó, que fica lá em Timó, no Maranhão. Tudo bem agora, Léo? Oi. Oi, Léo. Vamos lá. Vamos para Minas Gerais, Belo Horizonte, falar com uma rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, que pergunta a Mônica Miranda. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, o senhor esteve em Belo Horizonte aproximadamente uns dois, três meses, no almoço lá no Alvedere, e eu me lembro que naquele dia mais um ministro tinha caído do governo Dilma. E eu perguntei para o senhor se o senhor tinha receio de cair. O senhor disse para mim que tinha sim, devido a que vinha acontecendo. Agora, mais um ministro cai. Eu queria que o senhor faça essa avaliação rápida desse governo que está se pautando por ministério corrupto, ministros corruptos. E o senhor ainda permanece com medo de cair. Não, eu estou com medo não é de cair. É com medo de você dizer que esse governo está se mantendo, ou está se caracterizando como de ministros corruptos. Na verdade, veja bem, o governo tem 37 colaboradores como ministro. Eu acho até que tem ministro demais. Mas são 37. Primeiro, vamos fazer essa conta. 37 tira apenas 6. Eu acho também que 6 não é pouco para os poucos meses. Mas você também tem que olhar pelo outro lado. É que eles foram punidos de uma certa maneira. Claro que só quem vai punir mesmo é a sentença judicial. É o inquérito que vai ser realizado. Eu, como um dos 37, eu lhe digo a mesma coisa que eu disse. Deixar de ter medo eu não tenho. Eu tenho medo, mas eu tenho ao mesmo tempo a consciência de que tudo que eu estou fazendo estou fazendo de uma forma honesta, de uma forma transparente. E isso haverá de prevalecer. Que Deus me ajude. Muito bem. Obrigada. Sua participação, Mônica Miranda, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, aqui no Bom Dia, Ministro. Vamos falar com o Leal Filho, da Rádio Comunitária de Timó, no Maranhão. Bom dia, ministro. Bom dia. O plano de expansão iniciado em 2009 prevê a implantação de 700 novas agências da presidência social em cidades com mais de 20 mil habitantes. Na nossa cidade aqui de Timó, já recém construído, já um posto da presidência do INSS aqui. Nós vamos esperar para que esse posto seja inaugurado. Não vamos esperar os concursados que participaram do concurso que tem 1.875 novas vagas ou vão ser remanejados de outras agências para Timó para que essa agência abra logo. E também qual é o ganho que vai ter a cidade de Timó com essa agência do INSS aqui? Olha, a agência, primeiro eu quero lhe garantir que a agência vai ser aberta logo. Não vai esperar por essa lotação prevista, nova lotação prevista no novo concurso. Nós vamos abrir como estamos abrindo essas novas agências. Não com a lotação ideal, porque a lotação ideal só vai se dar com o preenchimento das vagas através daqueles que passaram no concurso. Mas Timó vai ser inaugurado nos próximos dias. Eu mesmo estou fazendo questão de ir. Mas eu estou achando que parece que você não está com muito entusiasmo aí pela inauguração. Se você aumentar o entusiasmo, você desculpe aí. Eu vou até aí. Mas tenha mais fé, homem de Deus. E ainda na Rádio Comunitária de Timor, em Timor, no Maranhão, o Márcio Beckmann gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Caiu a linha? Márcio? Oi, Márcio. Bom dia, ministra da Previdência Social. Opa! É, vamos tentar, Márcio. Infelizmente, a sua emissora está com um problema de retorno aqui com a gente, tá? Ministro, voltando a falar ainda de corrupção, a gente sabe que o Ministério da Previdência está aí com a Força da Tarefa, junto com a Polícia Federal e tal. Eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre como é que está o combate à corrupção, especialmente junto àquelas empresas que fazem empréstimo em consignação. Como é que está? É, há muitos abusos com relação aos empréstimos em consignação. E isso vem sendo muito detectado no Piauí. E quem vem denunciando muito isso é um parlamentar federal de nome Marlos Sampaio. Eu estive recentemente com ele e ele, inclusive, solicitou que nós fizéssemos, em colaboração com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos do Brasil, fizéssemos um seminário, um seminário piloto no Piauí, para que depois pudéssemos ir a outras cidades, esclarecendo bem sobre as normas desse empréstimo em consignação. Porque esse empréstimo tem um atravessador chamado pastinha, que esse atravessador é que possibilita as fraudes, dá uma abertura para as fraudes, porque ele interfere na relação entre o banco e o proponente do empréstimo. Só para ficar claro, ministro, pastinha é um tipo de... De intermediário. Não é o apelido de uma pessoa, é o tipo de intermediário. Só para o ouvinte ficar sabendo, porque quem não conhece bem a área não vai... Pastinha é aquele que se atravessa, para usar uma linguagem mais popular, mais objetiva, se atravessa no meio do proponente, do empréstimo e do banco e faz das suas travessuras, faz algumas travessuras que precisam ser exemplarmente punidas. Mas o melhor não é só punir, o melhor é conscientizar. Porque há pessoas idosas que autorizam esses empréstimos, assim, vápido e vápido, sem maiores esclarecimentos e terminam sendo enganadas, não apenas por esses pastinhas, mas, às vezes, por, vamos dizer, parentes não muito bem intencionados, muito bem intencionados. Mas essa força-tarefa também está prendendo quadrilhas no Brasil inteiro, não é? O senhor citou o caso do Piauí, mas no Brasil inteiro ela tem atuado. Ela tem atuado, não apenas nesse caso dos empréstimos em consignação, mas em todos os casos, claro, que configurem esse problema de fraude. Ministro, voltando a falar sobre a Lei 12.470, eu gostaria, a gente já está quase terminando no programa, eu gostaria que o senhor falasse quais são, de fato, as vantagens para as pessoas, donas de casa, donos de casa, que fizerem essa contribuição. O que ele passa a ter de vantagem? Ele tem um elenco de benefícios que não são novidade, porque a Previdência proporciona todos os seus segurados. Na verdade, a novidade é alíquota. é você pagar apenas R$ 27,25, o que significa 5% sobre o salário mínimo. Agora, a aposentadoria por idade aos 60 anos é necessário contribuir por pelo menos 15 anos para ter essa aposentadoria, e a renda do benefício é de um salário mínimo com direito ao 10º salário. A aposentadoria por invalidez é necessário um ano de contribuição. O auxílio-doença é necessário um ano de contribuição. Depois de um ano, ele já tem direito. Salário e maternidade são necessários 10 meses de contribuição. e são direitos da família pensão por morte a partir do primeiro pagamento. Aliás, essa pensão por morte a partir do primeiro pagamento, essa é uma pensão com essa exigência apenas que eu questiono muito, porque a pessoa paga apenas o primeiro pagamento e deixa para a família uma pensão pelo resto da vida. Então, o que há é que, muitas vezes, a pessoa muito doente há aqueles casamentos improvisados, vamos dizer assim, pessoas que casam só para ela ter direito sobre o falecido pelo resto da vida. e, vamos dizer assim, não há carência. A pessoa pagou uma prestação e tem direito à pensão pelo resto da vida. Se arranjar outro emprego, fica com direito à pensão. Se arranjar outro marido, no caso de ter casado com um homem no pé da cova, como se diz, tem direito, o sujeito fica lá, coitado. Eu acho que até se contorcendo no túmulo. E a viúva... O senhor acha que vai dar um rombo muito grande à Previdência? Olha, já dá. E é preciso que se corrija isso, porque essa pensão por morte, ela significa, muitas vezes, 30% das despesas da Previdência, porque é muito fácil, é muito fácil se conseguir. Agora, claro, a maioria dos casos, a grande maioria dos casos são pessoas honestas, mas, no meio das pessoas honestas, infelizmente, existem aquelas pessoas que querem se aproveitar dessa, eu diria, frouxidão das normas, como são concedidas essas pensões. Obrigada ao ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, por sua participação aqui no Bom Dia, Ministro, que volta na próxima quinta-feira. Um abraço a todos vocês que estiveram ligados na Rede Nacional de Rádio e na TV NBR, a TV do Governo Federal.